Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as comprinhas para a casa nova. Isso mesmo, nesse vídeo eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Como vocês sabem, essa semana eu estava viajando, estava em Caruaru, hospedada no hotel, que fica pertinho do shopping. Então a gente aproveitou e foi dar uma olhada nas lojas e eu comprei bastante coisinha que eu estava precisando para casa, mas teve outras coisas que eu acabei esquecendo. Então provavelmente terá a parte 2 desse vídeo. Eu acho que eu vou fazer essas outras comprinhas em Palmares, que é uma cidade próxima da minha. Então se vocês gostarem desse vídeo e deixarem muito like, aí eu vou gravar a parte 2, tá bom? Então é isso, vamos lá começar. E eu me sentei aqui no chão mesmo e de um lado e do outro tem as comprinhas e agora eu vou começar a mostrar tudinho para vocês. Então bora lá! Começando pela minha garrafa de café. Eu comprei essa daqui, gente, uma garrafa térmica, né? E eu vou testar ainda, vou colocar água quente e deixar por 12 horas. Ou 6 horas, não sei. Eu vou dar uma olhada aqui no que tem escrito, aí eu vou deixar com água quente para ver se ela está boa. Sempre que a gente compra garrafa, tanto eu quanto a minha mãe, a gente nunca acerta. Sempre a gente coloca café, depois de uma horinha já começa a esfriar. Então eu comprei essa para ver se é boa. Ui! Peguei na cor preta ela. E peguei esse copinho para a Jennifer, que a gente achou lindo. Essa caneca. Parece uma xícara. Ó, é naquele material. Melamina. E é muito linda, gente. É assim, ó, de coelhinho da Páscoa. E toda branca por dentro. E já aproveitar para mostrar meus travesseiros novos. Vocês sabem, né, que tem o meu sofá novo, que eu ainda nem abri. Ele está aqui na frente, todo embalado. Depois desse vídeo das comprinhas, eu já vou gravar abrindo esse sofá para a gente ver, né? Estou muito curiosa. Muita gente está querendo ver esse sofá também. E como eu estava lá, nas lojas, já aproveitei para comprar as almofadas. Eu comprei quatro, tá? Comprei quatro. Duas assim nessa estampa. Bem fofinhas, gente. E elas? Muito fofinhas. E duas nessa outra estampa. Ó. Aí eu já aproveitei para comprar a capa de almofada. A única legal que tinha lá foi essa rosinha. Ó. Essa daqui, rosa com branco, que tem umas rosas. Tá vendo? Foram duas dessa. E essa daqui, ó. Nesses detalhes, rosa com branco também. Então eu acho que vai ficar bem legal. Foi duas também. Aí fica duas nessa estampa e duas nessa, tá vendo? Aí quando eu abrir o sofá para a gente inaugurar ele, ver se ele é fofinho, mostrar para vocês. Aí eu já vou inaugurar as almofadas também. Então acompanha aí os próximos vídeos. Próxima coisinha, meu escorredor de louças. Eu sempre quis um desse, gente, ó. Ele é assim, de inox, de dois andares. Aqui coloca copos. Na verdade, eu coloco o que quiser, né? E aqui é mais para o prato, a parte de cima. E ainda tem isso daqui, ó, do lado. Que é para colocar copo. Aí vai ficar muito lindo lá na minha pia. No balcão, né? Minha pia de inox também. Então eu estava louca para comprar um desse. Amei demais. Pronto, desse lado aqui só foi isso. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas que estão desse lado. Começar mostrando essa bandeja linda. Que é uma bandeja espelhada. Será que vocês estão se vendo? Eu acho que sim. E ela é espelhada, gente. E tem esses detalhes assim, rose gold. Ó. E vocês sabem, né? Em que eu vou estar usando ela? Na minha penteadeira. Vou colocar ela na minha penteadeira para decorar. E vou colocar só algumas coisas. Tipo alguns perfumes. Não sei, eu ainda vou ver. Quando eu for organizar, eu gravo para vocês também. E no mesmo tom de rose gold, eu peguei esse potezinho assim, ó. Para estar colocando pincéis. Eu acho que vai ficar bastante legal. Eu não tenho tantos pincéis. Mas o que eu tiver, eu vou colocar aqui, ó. Do ladinho da bandeja. E é isso. Eu acho que vai ficar muito lindo. Ó. Combinando os dois. Próxima coisinha. O restante é só de cozinha, tá, gente? Começando por essa utilidades que eu peguei. Esse negocinho aqui para fazer suco de limão. Eu amo suco de limão. Depois eu vou comprar aquele espremedor de laranja, que é na energia. Porém, por enquanto, eu comprei esse daqui, ó. Para fazer suco de limão, que a gente ama. E comprei também esse negócio aqui. A peneirinha, né? Assim, branquinha também. E comprei esse rodo de pia. Ó. Ele é bem grande, ó. Bem grande ele. E é assim, branquinho também, para colocar na minha pia. O que faltou comprar para a minha pia foi aquele porta-sabão, porta-esponja, sabe? Que o que eu achei lá era de cor. Eu queria um tipo preto ou branco. Aí, quando eu for fazer a segunda parte das comprinhas, eu já compro. Eu tento encontrar. Gente, eu comprei essas duas garrafas. Ela tem um litro e meio. Comprei essas duas para colocar na minha geladeira. Sabe o que eu estava colocando na minha geladeira com água? Uma garrafa de dois litros de refrigerante. Então, eu estava precisando bastante. E o melhor, que essas daqui tem tampinha, ó. Tem a tampinha. Então, a pessoa fecha. Porque eu tinha uma que ficava aberta, assim. Aí, a água ficava com gosto diferente. Porque pegava tudo da geladeira. Aquele cheiro da geladeira. Das outras coisas, né? E não ficava legal. Então, eu comprei essas duas coloridas. Essa é tipo um laranja. E essa é um verdezinho. Um verde água. E eu já vou lavar para encher e colocar na geladeira. Vamos ver. Próxima coisa. Eu comprei esse suporte multiuso. Para botijão. De gás. O meu botijão de gás tem um desse. Porém, está bem velhinho. Bem velhinho mesmo. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Com rodinhas. É muito bom ter isso. Porque quando a pessoa quer tirar do lugar. É a pessoa puxa assim. E já tem as rodinhas. E nem arranha o piso, né? Então, já vou colocar também no meu botijão. Próxima coisa. Comprei uma tábua de corte. Comprei assim, toda branca mesmo. Sem desenho, sem estampa. Muito boa para cortar verdura, sabe? Eu tenho uma tábua que ela é de madeira. Que é a que eu sempre uso nos índios. Aí, eu queria uma dessa assim também. Eu comprei esse kit aqui, gente, ó. É um jogo de facas. Com seis peças. Da Tramontina. Vem essa faca aqui maior. Vem essa faca aqui que é tipo... Acho que ela é para pão. Vem essa aqui menor, né? Média. Esse garfo. Que é para carne. Essa outra aqui que parece uma serrinha. E essa outra menorzinha. Ó. É o kit colorido. E eu achei muito linda. E minha faca está rapidinho. Socorro, viu? Eu tenho uma única faca. E estava horrível. Então, vou usar bastante. Essas coisas eu vou lavar para poder usar, né? Estava na loja. Vou lavar e já começo a usar. Próxima coisa. Deixa eu mostrar logo. A minha lixeira de inox. Ai, gente. É muito perfeita. Eu só comprei uma, mas depois eu quero comprar mais uma para colocar na cozinha. Essa daqui que eu comprei, eu vou colocar no banheiro. Eu peguei ali 5 litros. Tinha lá uma menor, de 3 litros, que estava até na promoção. Mas eu preferia, assim, maiorzinha. Ela é com pedal. Deixa eu abrir aqui para já mostrar para vocês. Parece um espelho, minha gente. Você está se vendo? Eu estou me vendo. Aí pisa aqui. Espera aí. Ai, meu Deus. Não está dando certo, não. Espera aí. Por que ela não está abrindo? Ai, porque ele não está encaixado o negócio. Ei. Agora, minha gente, olha aqui dentro como é. Tem um baldinho que a pessoa tira assim, ó, com o lixo. Isso. E ela é muito linda. Sempre quis uma dessa. Depois eu quero mais uma, né? Como eu falei. Porque fica lá no banheiro e na cozinha. Que a pessoa sempre usa bastante, né? Na cozinha. Para jogar as cascas de verduras. Essas coisas. Estou apaixonada demais, gente. Linda. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E agora, para finalizar. Eu só vou estar mostrando para vocês a parte agora de vidros. Que tem prato, xícaras. E copos. Vou começar aqui pelo copo. Deixa eu segurar para não quebrar, né? Esse daqui, ó. Foca. Ele é tipo um pouco redondo. Eu vou tentar tirar um para mostrar. Consegui tirar um. Ó. Deixa eu ver a ml dele. 300 ml. E vem seis copos, tá? Vem seis. E ele é assim. Ele não é aquele tipo todo redondo. Tem uns que é bem redondo assim. Que é menor, né? Eu não encontrei daquele. Na verdade, eu queria daquele. Só que esse daqui eu gostei também. Eu amei. Então é esse o meu jogo de copos. E agora, a xícara. Deixa eu pegar aqui. Ó, gente. Foi o pire. Tem esses detalhezinhos. Vocês vão ver que esse detalhe é igual do prato. E a xícara. Foram quatro xícaras e quatro pires, porque só foi o que tinha na loja. Na verdade, eu queria tudo de seis. Vocês vão ver que o prato fundo e o prato raso é seis unidades cada. Assim como o copo também foi de seis, mas a xícara e o pire só tinha quatro. Então, quando eu for no centro da minha cidade, eu vou dar uma olhada nos mercados. Eu vou ver se tem desse pire igualzinho e a xícara. Se eu encontrar, aí eu vou comprar mais dois pra completar o joguinho de seis. Mas, por enquanto, a gente usa só as quatro xícaras e quatro pires. Na verdade, quem usa mais é eu, né? Pra tomar café. Porque a Jennifer não bebe, só bebe suco. Mas, quando a minha mãe vem pra cá, ela toma café mais ele. Deixa eu pegar o prato que tá um pouco longe. E, por último, mas não menos importante, os meus pratos. Começar por esse, que é o prato fundo. É o mesmo detalhe, como eu falei pra vocês, tá vendo? O mesmo detalhe do pirezinho, da xícara. E foram seis pratos desse fundo. E desse prato aqui, que ele é mais raso, foram seis também. E é o mesmo detalhe. Eu não encontrei prato de sobremesa, mas eu acho que nem precisa. Talvez eu use até o prato, o pirezinho, né? Como sobremesa. Ou se não, esse daqui que é raso. Depois, gente, eu quero comprar um jogo, um aparelho de jantar, todo branco. Aquela xícara com pire, todo branco. Os pratos, assim, todo branco também, sem nenhum detalhe. Infelizmente, eu não encontrei, por isso que eu não comprei. Aí, como eu gostei desse, aí eu comprei esse. Mas, talvez, na segunda parte ou terceira parte, eu compre. Então, é isso, gente. Já mostrei tudo pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E comenta aí se vocês querem ver a parte de hoje, as comprinhas. Tem que comprar tapete pra sala, pros quartos, jogo pro banheiro. Muita coisa, sinceramente. Então, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que sempre eu tô postando algumas coisinhas por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Comenta aí o que vocês acharam das minhas comprinhas.